Tchau, tchau. Eu falei, cara, eu quero. Tá assim, tá assim, se emitindo até a cena. Tá bom, não é? Tá? Dá pra treinar um pouquinho, ó? Não, não vai treinar um pouquinho, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que chocamos. Vídeo. 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 Póra de trás. Não consigo achar de mim? É mais fora. Onde está? Tá bom, vai lá apresentar a mão a gravatinha. Bruno, vai na foto, viu? Amém.